A praça central da cidade ficou repleta de príncipes e princesas na tarde do último sábado. Muita simpatia e charme não faltaram para essa galerinha que caprichou no visual para participar do ensaio da Akemi Fotografia. Esse trabalho vem sendo realizado já há um tempo. A gente fez as fotos da Marvel e da DC na praça. Foram várias crianças. Então a gente vem desenvolvendo esse trabalho, eu e a Soneide, da Artesanas. A gente tem uma parceria. Ela sempre trabalha comigo na questão de fantasias, para os ensaios de contos de fadas. Então a gente vem desenvolvendo essa parceria. Tem sido uma parceria de sucesso. E hoje a gente resolveu fazer o ensaio da Walt Disney. Com todos os personagens, os príncipes e as princesas da Walt Disney. Para este ensaio, a Akemi e a Artesanos prepararam todos os detalhes com antecedência. Desde a seleção das crianças, até a escolha das fantasias. Todas as princesas da Disney. O único príncipe que não é da Disney é o pequeno príncipe. Mas que a gente quis colocar por ser um príncipe muito famoso, muito conhecido entre as mamães. Então a gente quis colocar ele. A gente monta uma seleção, uma lista. Seleciona as crianças com as características dos personagens. O estilo de cada ensaio. Entra em contato com as mães. E a gente realiza o ensaio. Então, uma das ideias principais seria divulgar a nossa parceria. Que é a Akemi e Fotografia e a Loja Artesanos. Porque é ela quem fornece todas essas fantasias. Então o principal motivo foi esse. A gente mostrar o conto de fadas e também mostrar o que a loja tem a oferecer. Neste sábado, os ensaios aconteceram primeiramente em uma cafeteria. E depois na praça. As crianças, é claro, aproveitaram cada momento. Achei linda a minha fantasia. Muito legal, porque a gente também fez o ensaio da Marva. E eu participei também. Eu gosto sempre de fotografar e depois ver o trabalho. Estou achando bem legal, porque eu amo tirar foto. Eu amo participar desse tipo de ensaio. Eu gosto, estou gostando bastante. Principalmente a minha fantasia. Que eu achei bem bonita. E sinceramente, eu gostei do cabelo. Eu queria ter um cabelo igual esse, porque gostei. É legal. Porque eu gosto de princesa. É porque ela canta e fica com o porquinho e com o galo. É a fantasia do príncipe da aurora. Ah, porque ela gosta de dormir. Eu também gosto. É legal ficar lá na cama, dormindo assim, ó. Eu gosto muito das fotos da Kemi. O Samuel gostou bastante da sua fantasia. Disse que ela é bem quentinha. Gostoso, é. É bom. É bom por causa que nem... Parece que aprende um pouco sobre as fantasias, os nomes, assim, as coisas. E é bem bom para aprender. Muito bom estar brincando aqui com os meus amigos, né. E é muito bom, né. As fotos da Kemi é muito legal. Andréia levou os filhos para participar do ensaio. Ela disse que gostou muito do tema Walt Disney. Eu achei essa iniciativa muito legal. As crianças tiveram a oportunidade de socializar. Foi um evento muito alegre. Ficou leve para as crianças. Porque, geralmente, um ensaio fotográfico é uma situação um pouco tensa. Mas ficou muito divertido. A Thaís é uma gracinha. Conseguiu desconstruir esse ambiente tenso. As crianças ficaram à vontade. Brincaram durante as fotos. As roupas lindas, né. Lá da Artesanos. Todo mundo bem arrumadinho. Ficou muito legal. De acordo com a fotógrafa Thaís, outros ensaios deverão acontecer em breve. As pessoas interessadas em fazer fotos de estúdio dos mais variados temas devem procurar a Akemi, que fica localizada na Galeria Via Garibaldi, no centro. Fica na Galeria Via Garibaldi, na sala 5. Ali próximo, em frente, a autoescola São Marcos. Do meio-dia às 6, nos dias de semana. E no sábado, das 9 às 2 horas. Tem a página nossa no Facebook, no Instagram. Que lá a gente coloca todos os dias um pouco do nosso trabalho. O que vem sendo feito. Tudo certinho. Nós trabalhamos com fotografia de recém-nascidos, que é o newborn. Com fotografia gestante. A gente trabalhou com entrevistas de gestantes, acompanhamento infantil e fotos em família. Eu queria muito agradecer a cada mãe que deixou os seus filhos participarem do ensaio. Que trouxeram eles. Muitas mães maquiaram as crianças, arrumaram os cabelos. Então, elas entraram bem nesse clima do conto de fadas, da fantasia. Eu queria deixar um agradecimento especial. Também a Soned, da Loja Artesanos. Que por dois meses a gente preparou esse ensaio. Trabalhou para que acontecesse, para que tudo fluísse muito bem. Queria agradecer a eles.